Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Campos Novos, o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal, e a partir de agora é muito simples, é só você vir em selecione seu estado e sua entidade para começar, aqui mais abaixo vai estar SC Santa Catarina, então vão ter várias opções, você tem que colocar aqui, ok? Entidade pessoal, você tem que colocar a Prefeitura Municipal de Campos Novos, vão ter mais opções ainda, mas você tem que correr atrás dessa daqui, agora é simples, é só você clicar em acessar, você será redirecionado para essa página aqui pessoal, aqui você clica em emitir, assistida negativa de contribuente, você será redirecionado para cá, aqui você clica em CNPJ, informa o CNPJ que você quer estar utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, pronto, CNPJ colocado, agora é só você clicar em continuar, pessoal, e vim aqui nessa impressora pequenininha do lado direito aqui, ok? Clicou, e pronto, seu documento será impresso, e pronto, documento impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de Campos Novos, muito obrigado pela sua atenção.